Associação C Eu sou o André Sakawey, André Vaín e Andalto Estefania, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. E eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Eu sou o Suta, e eu sou o Suta, e eu sou o Suta. Do the end, and with a titanete, not a titanete She'll be able to take good care of you, oh, when you got love You love the woman, you tell that she's been you only You love the woman, you tell that she's been you only She needs somebody, you tell that she's been you only Forever, tell me that the other way of me, really, really Ever loved the woman, tell me have you ever really Really, really ever loved the woman, tell me have you ever really Really, really ever loved the woman Is no Orel, have you ever really loved the woman and what in Nira? How do we put? Orel? I know how he's been 많은 How do we talk about the women? How do I talk about the women that are women? How do we teach women? When I talk about women that are men name Eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Nothing can come between you and I Without even the God's support And separate the two of us Nothing can come between you and I Oh, you and I Oh, you and I Oh, you and I Oh, you and I Yeah Oh, you and I Oh, you and I What a That 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 Okay Não se preocupe. Isso vai ser caro, caro! Eu não posso dizer que, se desenvolver os candidatos, mas poderiam ser possíveis. Essa é uma funcionar. Nós temos outras condições. Eu sempre estou com o candidato. Como se chama? Como se chama? Sim. Então, eu não sei que estou a dizer, mas eu não posso falar de mim. Eu não posso falar de mim. Mas há uma palavra de coração que é a gente que não é uma forma de dizer. Mas eu não posso falar de mim. Eu posso falar de mim. Eu posso falar de mim, mas eu posso falar de mim. Eu posso falar de mim. o que a gente não vê o que o senhor dizia. E aí, como eu disse, ele faz uma técnica. A gente sabe que a gente não vê. A técnica é o rar, e eu também, a gente não vê, porque eu fiz um dia, eu falei, eu falo, eu disse, Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo, Mas como eles falam, eles falam o princípio. Os terrenos falam. Os terrenos falam. Os terrenos falam. Os terrenos falam. Então, não sei se o humor. Por que você pode tirar a fia fã na sua cabeça? O que você fez? Isso é tudo. Os terrenos falam. Os terrenos falam. Os terrenos falam. O que é isso? Isso é verdade que você quer falar. Eu quero dizer que a janela está chamada de laberó, a gente que está fazendo isso. Nós estamos todos os homens, mas... mas mesmo... mas mesmo? E não me engano se tornou profissionalmente para a sua capacidade. Vamos lá. 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 Vamos lá.